Muita experiência também no vôlei internacional. Ricardinho dispensa comentários. Jogador que acelerou o jogo. E aí o Dante jogando na ponta da Seleção Brasileira. Serginho é o líbero do Brasil. Essa foi a apresentação dos jogadores da Seleção Brasileira, o técnico Bernardinho. Jogador de ponta, dois metros de altura. Plinsk é jogador de meio. Tem dois metros e cinco de altura. Zagumini, o levantador, tem dois metros de altura também. Marius Vlasli é o oposto. Jogador que é número dez tem um metro e noventa e sete. Katsievski é jogador de meio, tem um saque muito bom. E aí o jogador de ponta esvidéreos que com um e noventa e três. O líbero é Katsievski. Essa é a decisão do campeonato. Aí você vê o Raul. Aí Raul Lozano, técnico argentino da Seleção Polonesa. Ontem nós já tínhamos muitos torcedores poloneses. Hoje o clima está dividido. Brasileiros e poloneses lotando o ginásio em Tóquio. Finalmente o ginásio muito cheio. A expectativa é de um grande jogo. Vale muito a sua torcida aqui no Sport TV. Vamos para o início do primeiro set. Brasil e Polônia. O Brasil querendo o Bimundial. Lembrando que eu já falei no Super Rôlei Especial. Sob comando do Bernardinho. A única seleção que não tem retrospecto desfavorável contra o Brasil. É a seleção polonesa. Três vitórias da Polônia. Três vitórias do Brasil. Vamos agora para o início do primeiro set. Sacando o Plinski. Muito barulho no ginásio. Vale muito a sua torcida. Vamos com a seleção do Bernardinho. Plinski sacando viagem. Ricardinho faz o levantamento. Bola de meio. Gustavo largou. Não caiu. Tem contra-ataque da Polônia. E o ataque para fora. Bola para fora. 1 Brasil, 0 Polônia. Momento de ansiedade da Polônia. Está aí o Vlasli. Essa bola deveria e poderia ser trabalhada. Isso é o oposto da equipe polonesa. Nono pontuador do campeonato até o momento. Sacando o André na cimenta. A torcida grita Brasil, Brasil. Levantamento para a saída de rede. O bloqueio brasileiro chegou quebrado. Gustavo chegou um pouco atrasado. O ponto da Polônia. É o levantador Zagumini. E você viu mais uma vez o Vlasli. Aí o oposto da seleção polonesa. Brasil 1, Polônia também 1. Vlasli sacando viagem. Passa de toque. Ricardinho. Dante na pancada. Na sua característica. Minuzi. Que pancada do Dante. É bom começar o jogo assim. Confiante. Lances fortes. Um ataque positivo aí do Dante. Isso é muito importante para começar. Dá confiança para a equipe brasileira. Dante está com viagem balanceada. Zagumini faz o levantamento para a saída. Vlasli ataca. A defesa do Dante no fundo. Ele pediu. Bola para o André Nascimento. Pela saída de rede. Atrás da linha dos três. Pegou no bloqueio. É ponto do Brasil. Três Brasil. Um Polônia. Essa vibração caracteriza esse time. Caracteriza o time vencedor do Brasil. Importante começar aproveitando o contra-ataque. Brasil começando muito bem a partida, Luiz. Dante sacando mais uma vez. Zagumini com o passe na mão. Bola rápida de meio. Kadzievski não definiu. Contra-ataque do André. Largou. Subiu o triplo. Bola levantada para a saída. Ela vem de graça. Vem de graça. Serginho. Ricardo. Acelerou. Que beleza do Ricardo. André pela saída atrás da linha dos três. Ricardinho deixou sem bloqueio. É ponto do Brasil. Com isso, 100% de aproveitamento no contra-ataque. Mais uma vez com o André Nascimento. Um incrível levantamento do Ricardinho. Ele ameaçou largar de segunda. Quando ele saltou para fazer o levantamento de suspensão, o bloqueio foi com ele. Quatro Brasil, um Polônia. Zagumini, passe na mão. Essa bola é brasileira, mas amorteceu no bloqueio. Tem contra-ataque para o Giba. Pequena diagonal, ponto do Brasil. Pegou sim, pegou na defesa. Ponto brasileiro. O Brasil começa atropelando. Reagem balanceado. Zagumini, sempre com o passe na mão. Voltou no pé. Gustavo e Giba no duplo. Quem pegou foi o Giba. O homem da marcação aproximou para ajudar no bloqueio da primeira bola. E participou efetivamente, primeiro ponto de bloqueio do Brasil no 7. Que início arrasador da seleção brasileira. Brasil 6, Polônia 1. 6 a 2. Roda a seleção polonesa. Dante sacou para fora. Caiu o Vlasli. Sacando o Zviderski. Ponta da seleção polonesa. Saque do Zviderski. Cima do Giba. Giba vem para o ataque pela entrada de rede. Bola pega no bloqueio e sai. É ponto brasileiro. O Giba foi caçado ontem na recepção. Minuzzi, você acha que isso vai se repetir hoje? Com certeza. O Giba é o principal atacante brasileiro. Vão tentar dar uma preocupação maior para ele. Para ele passar e, de repente, atrasar um pouco a velocidade na ponta. Mas mostrou agora que sabe se virar muito bem. Até que o bloqueio grande trito. Sete Brasil, dois para a Polônia. Grande saque do Gustavo. Oito a dois. Que saque do Gustavo. Rede da seleção brasileira. Essa é a decisão do campeonato mundial em Tóquio para você. Zviderski não passa. Zagumini faz o levantamento. Zviderski pelo meio atrás da linha dos três. É nono ponto do Brasil. Está perdida a Polônia. Está perdida porque a equipe brasileira é uma equipe muito experiente. Sabe da importância de iniciar forte. Iniciar com agressividade. E foi isso que a equipe brasileira fez até o momento. Nove Brasil, dois Polônia. Gustavo saca mais uma vez. Em cima do Líbero. Zagumini, bola para a saída. Atrás da linha dos três. Gustavo pegou na posição sexta. Encontra-ataque. Ricardinho levanta para o Giba. Ficou no bloqueio simples. A cobertura foi sensacional do Gustavo. Giba aliviou. Cobertura do Ricardo. Gustavo levanta. Vai, Giba! Que pontaço! Que pontaço do Brasil! Já arrepiá, Luiz. Que cobertura do Gustavo primeiro. Depois foi o André Ehler. Time todo participando. Vibração merecida. Arrasador o início do jogo da seleção brasileira. 10 a 2. Sacando o Gustavo. Levantamento para a entrada de rede. Não definiu o Vinyarski. Tem contra-ataque. Ricardo levanta. Tempo atrás. André Ehler pegou na ponta do dedo. Bola rápida de meio. André chegou. Foi de cabeça. Ricardo. André Nascimento. Para fora. Ponto polonês. Brasil apresentando um volume de jogo impressionante até o momento. Tá difícil cair a bola na quadra brasileira. Teve cobertura até de cabeça do André Ehler agora. E esse foi o primeiro contra-ataque que o Brasil perdeu no set. Cadizade que sacando ele tem um saque muito bom. Jogador de 2 metros e 6. Saca a viagem com muita potência. Dessa vez chegou na rede. Bom para o Brasil. Roda a seleção brasileira. Sacando o levantador brasileiro. Ricardinho. Bom saque no fundo. Erro na recepção da Polona. O levantamento. A largada não cai. Toque na rede. Precipitação do bloqueio do Brasil. É. Diria que foi o primeiro erro realmente da equipe brasileira nesse início de partida. Usou a palavra correta. Se precipitou um pouquinho ali. A largada tinha cobertura do Ricardinho. Mas de qualquer maneira o Brasil está muito bem na partida. E salientar a dificuldade da Polônia em fazer o ponto no Brasil. Dos 4 pontos da Polônia. Apenas um de ataque. O outro foi um saque do Dante. A rede é um ataque para fora do André Nascimento. Ricardinho faz o levantamento. O passe não chegou bem na mão. André caiu. A bola caiu antes. Ponto brasileiro. André Nascimento. Uma meia batida. 12 Brasil, 4 Polônia. E só para ilustrar o que o Minuzi disse aqui agora, Luiz. A equipe do Polonês tem 4 pontos. 3 pontos foram em erros no Brasil. E apenas um ponto em ataque da equipe polonês. Quinto melhor saque do Mundial. Giba. Passe veio na mão. Bola de segurança pela entrada de rede. Pegou no bloqueio. O Vlasli bateu a bola pegando no bloqueio. O oposto polonês batendo pela entrada de rede. Ponto da Polônia. O jogador chegando um pouco quebrado. Luiz, é um jogador de melhor alcance na partida. Ele tem um alcance de 3,62. E tem 1,97 de altura. Sai muito no chão. Ricardinho. André largou atrás do bloqueio. Tem contra-ataque polonês. Subiu o triplo do Brasil. Amorteceu. Giba na cobertura. Ricardo levanta. Foi na bola rápida de meio. É impressionante o Ricardinho. André Heller. Ponto do Brasil. Como acelera o jogo, Ricardo. E é bonito de ver o passe estava curto perto da entrada. Uma bola muito difícil. 7 decisão do Campeonato Mundial aqui no Sport TV Brasil e Polônia. André Heller sacando 13 Brasil 5 Polônia. Bola rápida de meio. Defesa do Ricardinho sensacional. Gustavo passou para o outro lado. Zagumini levanta de novo. Botou para a saída de rede. Linda bola do Zagumini. Acelerou para a saída de rede. É muito bom o levantador polonês que tem 2 metros de altura. 29 anos de idade. Apesar de ser grandão, é talentoso. Olha que inversão bonita. Pegou um bloqueio simples do Dante. Quebrado. O Vlagel botou a bola no chão e faz o terceiro ponto de ataque da equipe polonesa. Sacando o Plinski. Ricardinho. André. A largada. Atrás do bloqueio. Não cai. Essa bola vem de graça para a quadra brasileira. Tentativa na infiltração. Deu certo. Ricardinho faz o levantamento de manchete. Botou na pinta para o Dante. Está valendo. Está valendo. Bola foi defendida com o pé. Está em jogo. André. Agora não foi de pé. Não foi de mão. Agora não volta. De qualquer maneira, foi o Rally mais bonito. Uma grande jogada do polonês com o pé. Meio chaleira. Não sei como é que chama essa jogada no futebol. Mas de qualquer maneira, foi um recurso que é válido pela regra do voleibol. Grande lance. Mais uma vez. André na cimenta aparece pela cena da rede para botar no chão para o Brasil. Vai para o saque André na cimenta. Primeiro set de jogo aqui no Sport TV. Brasil e Polônia. O Brasil jogando muito até o momento. 14 Brasil, 6 Polônia. 15 Brasil, 6 Polônia. Vale lembrar que o técnico da polonês já queimou os dois tempos e não chegou ainda nem no segundo tempo técnico. Segundo ponto de saque do Brasil. Os Videres que errando na recepção. Permanece sacando o canhão com André na cimenta. O oposto do Brasil, está o Osvideres que... Giba concentradíssimo. André, de novo uma pancada agora para fora. Roda a Polônia. 15 Brasil, 7 Polônia. Os 7 pontos da Polônia, 4 pontos em erros no Brasil. Apenas 3 pontos conquistados pela Polônia no ataque. O melhor saque da competição de Matei Kaziski da Bulgária com impressionantes 26 aces. Vlasny sacando para a Polônia. Muito fora. Ponto brasileiro. 16, Polônia 7. Zagumni faz o levantamento. Os Videres que vem para o ataque. Defesa brasileira. Bola de cheque. Invasão por cima. É ponto do Brasil. Muito bem marcado pelo mexicano Navabarca. Realmente se precipitou e invadiu por cima. Foi rigoroso também Navabarca. Tudo bem. Ponto para o Brasil. Vamos nessa. Brasil 17, Polônia 7. A segunda não cai. A Polônia não consegue botar a bola no chão. Dante pelo meio, atrás da linha dos três. O levantador já está ficando desesperado. Tentou uma segunda agora, seu menor cabimento. Essa bola foi a bola mais rápida que eu vi o Dante bater. A bola não chegou nem no ponto mais alto dela. O Dante já estava dando nela. Impressionante. Linda a bola do Brasil. Sacando o Dante. Brasil 18, Polônia 7. Zagumni levanta. Chutou a bola na ponta. O Zviderski é o giro deles. Lindo ataque do Zviderski. Roberto Minuzzi. Essa dificuldade da Polônia em estar fazendo o ataque não é à toa. O Brasil tem a característica de estudar muito os adversários. E por a Polônia não ser um adversário tão tradicional assim, foi estudado muito mais. Então o bloqueio está sempre bem posicionado. E ele trocou o central. O Lozano já fez a substituição. Trocou o central. Entrou o Grisby. Bom saque em cima do Serginho. Ricardinho faz o levantamento. André Nascimento. Ponto do Brasil. Brasil 19, Polônia 8. Saque do Gustavo. Gustavo tem um saque muito bom. Ele vem de viagem. Soltou o braço em cima do Líbero. Zagumni levanta. Bola rápida de meio. Ponto da Polônia. Ponto da Polônia. É o Grisby. Forçador polonês grita Polska, Polska. 19, Brasil, 9, Polônia. Ricardinho com passe na mão. Giba. Bola volta. Serginho. Bola fora. 20º ponto do Brasil. Ótima participação do Serginho. No passe assumiu a responsabilidade. Ela chegou perto do Giba. A Polônia sempre tentando apontar o jogo no Giba. Ele assume a responsabilidade para deixar o Giba solto para o ataque. Isso é fundamental. Sacando o Ricardinho para a Seleção Brasileira. Um saque na diagonal. Curto. Venenoso. Essa bola vem de graça. Ricardinho na infiltração. Levantamento para o André Nascimento. 21 Brasil, 9 Polônia. Luiz, não teve nenhum lance do jogo que o homem da marcação estava inteiro na bola. Do meio a gente já sabe que dificilmente acompanha o Ricardinho. Até os homens da marcação. Tamanha preocupação com o ataque brasileiro. O que está me surpreendendo nesse jogo não é o poder ofensivo do Brasil, que já é uma característica. Mas o poder defensivo, o bloqueio sempre inteiro, a defesa tocando na bola, o contra-ataque rodando. Mesmo com o bloqueio polonês que estava assustando muito, bem posicionado. Então isso mostra uma equipe bem preparada e pronta para ser campeão mundial. E trocou o levantador também, Luiz, na Polônia. Zicatlo levantando para a Polônia. Mas a bola não chega nele. Condução. Ponto do Brasil de 7. E mais um ponto de saque do Brasil com o saque tático. O Brasil variando muito o saque. Saque forçado, saque tático. Muito bem o Brasil no primeiro 7. 23 a 9. Zicatlo também está dando tudo certo. Bola levantada para a saída atrás da linha dos 3. Ponto da Polônia. 23 Brasil, 10 Polônia. Vlasli atacando essa bola. Bola pegou na fita e pegou na mão do levantador que fez a recepção. Está dando tudo certo, tá bom? Ricardinho faz o levantamento. Não passou a bola. Não passou. Quarto toque brasileiro. 23 a 11. Vamos ver o ataque do André Heller. A bola ficou um pouquinho baixa para o André. A bola. Zicatlo no saque. Ricardinho. André Nascimento. Bola amorteceu no bloqueio. Vem Brasil de novo. Giba pela saída. E a bola cai. Set point Brasil. 24 a 11. É um placar impressionante para um confronto desse nível. Impressionante também o Serginho. Como ele está assumindo a responsabilidade para justamente, como eu já disse, deixar o Giba solto. Para se movimentar no ataque. Muito bem aqui para o Brasil no passo também. Brasil 24. Polônia 11. Bola para fora. Roda a seleção polonesa. Para o Brasil agora é só botar no chão. É set point. Importante botar logo para deixar o impacto desse primeiro set iluminante na cabeça dos poloneses. Veja como o Viniarski parece meio atordoado nesse momento. Problema com o Líbero, com o Gasseck. O Líbero só pode ser substituído em caso do Líbero titular. O Líbero não está muito bem, está machucado ou está passando mal ou não no sentido da recepção. Algum problema de saúde. É o que eu acho que aconteceu. E tem que botar uma camisa para diferenciá-lo. Por isso que o árbitro de baixo vem com uma camisa amarela para diferenciá-lo dos demais jogadores da Polônia. O problema parece ser... Bom, no tornozelo, tornozelo esquerdo. Não, é no tornozelo sim. Importante o Brasil manter o aquecimento em campo, manter a concentração, deixar para lá, aproveitar para conversar um pouquinho sobre as marcações da equipe polonesa. Não abaixar a guarda um segundo, porque a equipe polonesa está coada. Meio raro acontecer isso, o Líbero se machucar. Eu particularmente não vi nenhum lance que ele pudesse ter se machucado. Talvez uma estratégia aí para tentar esfriar um pouco o Brasil. O Líbero, o que aconteceu, todos os saques que foram nele, ele não estava muito bem no jogo. Talvez seja... O Bernadinho está chateado com isso, Minuzio. Eu acho que é por aí. Eu acho que essa contusão do Líbero aí... O técnico já não tem... Acabou o tempo, pediu os dois tempos. Está assustado com esse início do Brasil. Já ganhou aí uns três ou quatro minutos com essa paralisação. Aí você vê o novo Líbero, o Bakhievski. Sete pontos, Brasil, Brasil 24, Polônia 12. Acaba o primeiro set. 25 a 12. O placar é impressionante. Um grande primeiro set da seleção do Giba. Polônia 12, Brasil 25. A festa brasileira em Tóquio. Nós vamos ao rápido intervalo. Já já o segundo set. Vale o título mundial. Fique ligado no Sport TV, o canal campeão. Vamos agora para o segundo set. Continua no embalo, continua na torcida. Polônia e Brasil. Ponto polonês. Saque para fora do André Nascimento. Até o momento, a Polônia chegou a esse jogo com 10 vitórias. 30 setes vencidos e tinha apenas 3 perdidos. 1 Polônia, 0 Brasil. Sacando Sviderski, sacando viagem. Grande saque, mas que recepção. Foi um peixinho ali do Giba. Tem contra-ataque, Zagumini, Vlasli. Amorteceu no bloqueio, Sérgio. Ricardinho, com o André Nascimento. Ponto brasileiro, o volume de jogo do Brasil impressiona. Nesse primeiro lance agora, inacreditável. O peixinho que o Giba deu para dar o passe na mão do Ricardinho. E mais, o Serginho no contra-ataque. É o que eu digo, ele não faz uma defesa. Ele faz um passe para acelerar esse contra-ataque do Brasil. Segundo set de jogo, 1 Polônia, 1 Brasil. Zagumini, Vlasli no pé. Bloqueio brasileiro duplo. Foi o Giba, foi o Giba. De novo, o primeiro ponto do Brasil no set do Giba. Assim como no primeiro set, o ponteiro brasileiro aparece também nesse fundamento. E como o Minuzi chamou a atenção, já caiu a lente dele? Parece que sim. Problema com a lente de contato do Giba. A gente até tinha visto antes do jogo aquela comemoração do Brasil que muitas vezes machuca aquele abraço que é um pouco mais forte. Aconteceu agora o Ricardinho na vibração, acabou batendo no olho do Giba. Mas isso é vibração, isso é muito bom. E na imagem ali ajudando o Giba, o assistente do Bernardinho, o Ricardo do Tabacho. Foi nesse momento. Foi um toque ali. A mão esquerda do Ricardo tocando no olho direito do Giba. É só acho que ele achou a lente, né? Porque muitas vezes é complicado. Tá aí o Giba no jogo de lente. Tá enxergando bem. Dante. Zagumini faz o levantamento. Bola rápida de meio. Ponto da Polônia. Kadziebkis. Ponto polones. Esse é o principal central daqui, pelo menos. Jogador de 2 metros e 6 de altura. Tem muito recurso. Daí a importância do saque do Brasil para tentar minimizar todo o potencial dessa jogada. É um jogador que ataca 3 e 60 do chão. Ele vai para o saque agora. Lembrando que no masculino a rede tem 2 e 43. Quer dizer, a rede para ele é praticamente um detalhe. Saque para fora. Roda a seleção brasileira. Ponto do Brasil. Vitória brasileira no primeiro set. Por impressionantes. 25 a 12. Sacando o meio de rede do Brasil, Gustavo. 2 Polônia, 3 Brasil. Gustavo vem de viagem. Bem no capricho. Zagumini com passe na mão. Bola de segurança pela entrada de rede de defesa brasileira. A bola não está caindo na quadra do Brasil. Giba com uma meia batida. Tempo atrás. Defesa brasileira. Essa bola vai voltar. Ricardo tentou um levantamento para o Giba na entrada de rede. Zagumini levanta a bola rápida de meio. Caiu. Ponto da Polônia. Plinski. É. A gente tem que ficar muito atento, inclusive no contratário. O Zagumini está nitidamente forçando o jogo na primeira bola, na jogada de primeiro tempo. Tanto com o Plinski como com o Kaczynski. Sacando o levantador Zagumini. Dois metros de altura. Três Polônia, três Brasil. Estamos no segundo sete. Giba erra na recepção. Sérgio levanta para o Giba. Ajeitou o corpo e encarou o triplo. Bloqueio polonês é pesado. Plinski. Erro do Giba. O Giba veio muito para baixo. O primeiro ponto de bloqueio da equipe da Polônia na partida. Eu acho que o erro do Giba foi na recepção. Isso precipitou um pouquinho a bola. Era do Dante, que está no fundo. Tem prioridade na recepção. Permanece sacando o levantador Zagumini. Brasil e Polônia. Decisão do campeonato mundial para você aqui no Sport TV. Ricardinho. Dante passou um pouco da bola. Pegou com a ponta dos dedos. Tem contra-ataque polonês. Bola pela entrada de rede. Bloqueio brasileiro triplo. Zagumini. Para a saída. Briga na rede. Ponto da Polônia. Glasli ganhou no braço. Cinco Polônia. Três Brasil. Foi inteligente os polonês da bola. O levantamento ficou muito colado na rede. Isso aproveitou das mãos do Giba para explorar o bloqueio. E pontuar para a equipe polonês. Vamos tirar o Zagumini do saque. Ricardinho acelerou. André Heller não definiu. Zagumini tem contra-ataque da Polônia. Bola pelo meio atrás da linha dos três. A Polônia faz seis a três. Jogada acelerada. O ataque pelo meio atrás da linha dos três. O ataque do Zviderski. Sacando o Zagumini. Em cima do Dante. Ricardo levanta. Giba na pequena diagonal. Ponto do Brasil. Ponto importante. Era o único espaço que tinha para atacar nessa posição. Era aquela pequena diagonal. Jogada que é a especialidade do Giba. Lindo ataque do Brasil. Momento importante. Giba tem seis em onze em ataques. Ricardinho sacando para o Brasil. Zagumini está com o passe na mão. Bola rápida de meio. Opção clara do levantador polonês. Com o passe chegando na mão. Minuzi trabalhar as bolas de primeiro tempo. É, os ponteiros da equipe polonês não estão realmente decidindo. Os meios estão tendo aproveitamento melhor. Então cabe ao Brasil forçar um pouquinho mais o saque para tirar essa primeira bola. Sete Polônia. Quatro Brasil. Vem saque forçado. Vem viagem. A meia força. Sérgio botou na mão do Ricardinho. E aí tem pancada. Também tem bola rápida de meio do Brasil. Tem bola de primeiro tempo com André Heller. Luiz, sabe o que eu acho? O fato de ter entrado um outro jogador que não é especialista na posição do Líbero. O Brasil não tem que mudar a tática de saque. Tentar dirigir o saque nesse Líbero novo, digamos assim. Pode mudar a estratégia que deu certo no primeiro set. Continuar forçando o saque. Isso é muito importante. É o primeiro set de vitória brasileira por 25 a 12. Sete Polônia, cinco Brasil no segundo set. Sacando Giba na rede. Bola passou. Zagumini. Bola levantada tem triplo do Brasil. Foi largada. Voltou. Dante. Retardou um pouquinho a subida e empurrou a bola para baixo. Isso é um bloqueio de voleibol de praia. Ele atrasa para pegar a largada. Ele foi para o bloqueio. Ele antecipou que o jogador polonês ia fazer a largada. Atrasou o tempo e agarrou para baixo. Ponto do Brasil. Sete e seis. Zagumini. Bola rápida de meio. Vamos caprichar no contra-ataque. Olha o sete a sete aí. Dante. Ficou no bloqueio. Linda cobertura. Saiu o levantamento. André. No bloqueio. Dante. Na bola de cheque. Abundou. Tudo igual. Sete Brasil. Sete Polônia. Importante. Vou tentar explicar melhor a questão do saque que eu disse. Essa preocupação em dirigir o saque nesse suposto líbero agora em campo. Perde um pouco a precisão, a velocidade, o objetivo que o Brasil tinha traçado para esse jogo com a Polônia. Não tem que mudar nada. Giba no viagem. Na rede. Roda a Polônia. Polônia. Acho que é espaguete. Aí o meio de rede polonês. Sacando. Na rede. Ponto do Brasil. Oito a oito. 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 Quem saca agora é André Elia. O Brasil venceu o primeiro set por 25 a 12. Estamos no segundo. Oito a oito. Vale título mundial para o Brasil. Vale um bi. Zagumini chutou uma bola no meio. Está valendo. Bola para a saída. Vlasli largou. Chegou o Brasil. A bola vem de toque para a quadra da Polônia. Zagumini faz o levantamento. Saída de rede. Vlasli no corredor. Ponto da Polônia. O jogador tem um braço muito veloz. Como a gente diz no voo, ele tem um braço bom. E o público pegou um espaço. Pegou uma paralela no pé do Ricardinho. Era uma linha que ele tinha para atacar. Que ótimo ataque do oposto polonês. Ele vai para o saque.